No capítulo de Segunda-feira de Terra e Paixão, Antônio diz a Irene que não conseguiu cancelar o serviço com o matador. Só que Irene será contra a atitude do marido, e os dois discutirão. Petra ouvirá parte da briga, mas não entenderá do que a mãe está acusando o pai. Anneli fica paralisada e pressente algo de muito ruim. Dito e feito em outra cena Marino sofre ao saber que Lucinda levou um tiro na cabeça. Logo depois, o delegado invadirá a mansão com arma em punho para matar Antônio. A confusão atrairá a atenção de Petra, Irene e Luíde, e Marino contará que está ali para se vingar do mandante do atentado contra Lucinda. Marino ameaça Antônio, mas Silva e Magalhães conseguem desarmar o delegado antes da tragédia. Petra deduz que foi Antônio quem mandou atirar em Lucinda, e decide depor contra o pai. Angelina chega com a pior notícia, e conta a Christian que a mãe está hospitalizada. Enquanto isso, no hospital uma médica comunica a Anneli que o caso de Lucinda é muito grave. Caio vendo que a fazenda dos La Selva está um caos, convida Petra para ficar em sua casa. Ela então chama Luíde, mas o italiano que é um puxa-saco, decide ficar com Irene e Antônio. Marino oferece um acordo de delação premiada a Ramiro, caso o capataz revele todos os crimes cometidos por Antônio. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.